Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre cabelo. Faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês pessoalmente, né? Só mostrando as caixas, mostrando alguma coisa sobre a casa, mas hoje eu vim pessoalmente falar com vocês, tá bom? Faz um tempo que eu tô querendo mudar de visual, né? Mudar um pouco, porque eu tava um pouco triste, me sentindo feia, sem querer sair, sem querer passear, sem querer fazer nada. Então eu resolvi mudar um pouco. Primeiramente eu queria pintar, eu pensei em pintar o cabelo, pesquisei, mas eu pensei assim, mais química pro meu cabelo, como vocês sabem eu uso selagem no cabelo, eu aliso primeiro, depois passo a selagem, eu aliso na raiz e passo a selagem no resto. Mas eu pensei mais química, então eu resolvi ir atrás de outras coisas pra mim tá fazendo, tá? Já pensei em cortar meu cabelo novamente, porque tava dando um pouco de trabalho, mas graças a Deus eu achei outro jeito de mudar. Show! É, parece que ele não vai passar não, viu? Vamos aguardar um pouco. Então gente, voltando no vídeo. Resolvi colocar tranças no meu cabelo. Aqui se chama, a gente só fala trança, tá? Mas eu pesquisei e o nome da trança é esse que vai tá aparecendo aqui, que eu não sei pronunciar, como sempre, né? Não sei, mas eu vou tá colocando essa trança. Vou vir aqui mostrar meu cabelo solto pra vocês verem o comprimento. Eu falei com a moça, a mulher lá, chamada Márcia, ela tem até um canal aqui no YouTube, se chama Márcia Crochê. Eu vou tá deixando o print do canal dela aqui, tá? Pra vocês irem lá. Ela faz crochê e eu perguntei a ela se ela fazia, se ela colocava. E ela falou que sim, porque ela já tinha colocado entre uma amiga minha, tá? Aí eu perguntei, aí ela falou que colocava sim. E eu conversei com ela. Perguntei o valor. Perguntei tudo que eu tava em dúvida. E já conversei com ela, já acertei. Só falta ela mandar uma mensagem pra mim. Pra mim tá indo. Então, eu vou tá mostrando pra vocês o meu cabelo aqui. E pra vocês o vídeo acabou por aqui, né? Pra mim o vídeo acabou agora, né? Quando eu mostrar meu cabelo. Mas pra vocês eu já vou tá vindo aqui já com as tranças no meu cabelo. Aí quando tiver com a trança eu vou tá falando pra vocês quantas horas demorou pra tá colocando, se doeu. Porque todo mundo fala que dói. Tô com medo e pesa, né? Eu vou tá falando o valor que eu paguei, tá? E o que tiver mais eu vou tá falando pra vocês, viu? Então, vou mostrar meu cabelo assim. Eu falei com ela pra tá colocando no mesmo tamanho, no mesmo comprimento do meu cabelo. Mas eu não sei se vai tá dando certo, tá? Então, é isso. Vamos pra próxima etapa, tá? Hoje eu estive lá na casa da mulher que vai colocar as tranças no meu cabelo, né? Márcia, que eu já deixei aí o canal dela pra vocês irem lá. E ela tirou a medição do meu cabelo, né? Que ela falou pra mim ir, pra ela tirar. Ela medir, né? Pra já deixar tudo pronto com os fios cortados, com a linha já cortada, pra facilitar na hora de colocar no meu cabelo. Então, foi 50 centímetros nessa parte de cima e aqui embaixo que é mais curto, né? Ela colocou alguns centímetros a mais porque tem que sobrar um pouco pra ela tá queimando, eu acho que é queimando, pra não soltar a trança, pra não desmanchar a trança. Ela me deu algumas recomendações, né? Antes do dia de eu ir, eu lavar meu cabelo bem lavado, né? Lavar direitinho, passar meu condicionador certinho, hidratar. Mas, não deixar, tipo, nenhum resíduo no meu cabelo, não passar óleo pra pentear, não passar creme pra pentear, porque ela quer totalmente limpo o meu cabelo, sem nenhum produto, né? Eu acredito pra não soltar, pra não ficar deslizando a linha. Eu acredito que é isso, né? Mas não sei. Ela falou que vai comprar amanhã a linha. Amanhã é terça-feira, dia 9, hoje é dia 8, o dia que eu tô gravando. Ela falou que eu posso ir na quarta, no dia 10. Tô falando as datas pra vocês terem sabendo o dia aí no vídeo, viu? Mas eu não sei se vai dar certo. Mas talvez sim, porque eu tô bastante ansiosa pra tá colocando essas tranças. Porque agora que eu decidi colocar pra onde eu olho, eu vejo alguém de trança, aí eu fico com mais vontade ainda. Não é em inglês, viu, gente? É vontade. Quero mudar um pouco, quero mudar o visual um pouco. Então, eu tô bastante ansiosa. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, se eu for quarta-feira, então só tá faltando um dia pra me colocar as tranças. Se você ver eu de cara nova. Eu acho que é de cara nova que eu falo. Que eu falo, né? De novo visual. Então, é isso. Hoje é quarta. Hoje é o dia. Cabelo já lavadinho. Só esperando o horário de ir, né? Vocação. Vocação de cuidar da casa do pai e de unir tudo. Oi, gente. Tudo bem? Esse foi o resultado com as tranças. E aí, o que vocês acharam? Ficou bom? Eu super amei. Tô gostando, tá? No começo, ontem, quando eu me olhei, eu não gostei. Achei que ficou meio estranho, mas hoje já tô me acostumando. Então, deixa eu dizer pra vocês quanto tempo levou. Foram quatro horas. Começou duas e dezesseis da tarde e terminou às seis e vinte e seis da tarde, tá? Quase a noite. Não demorou muito porque foi... As tranças são curtas, não são longas. Deixa eu mostrar pra vocês lá atrás. Não são longas. Então, ficou assim. Eu paguei 120 reais, tá? Pra colocar. E o que aconteceu na parte da noite? Eu tomei logo um remédio por feliz que dói e tá dolorido, gente. Eu tomei logo um adipirona. Ela me deu pra me tomar, pra eu não estar sentindo dor. E eu tomei um remédio pra dormir à noite. Então, foi super de boa a minha noite, tá? Mas foi, tá um pouco dolorida a minha cabeça. No decorrer do tempo que eu vou usando ele, eu vou estar contando a minha experiência, o que tá acontecendo, tá? Mas hoje eu só vim mostrar pra vocês o resultado e o valor que eu disse que ia dizer depois, né? Que tá colocando. Deixa aí no comentário se vocês gostaram. Não se esquece de se inscrever, de deixar o like, de comentar, né? Pra vocês me dizer o que vocês acharam. E tchau, tchau. Fique com Deus.